Olá, Cassiano do Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h43 da manhã do dia 13 de 11 de 2024. O vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo ajuda a entender como o canal funciona. O link para a lojinha do canal também. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, um volume baixo. Acontecimentos, a gente tem a Vivara trocando novamente de CEO. Já vinha de uma troca lá na briga do fundador com a gestão e querendo expandir para os Estados Unidos, para o exterior e por aí vai. Hugo Mota, futuro presidente da Câmara, na contenção daquele projeto de extinção do regime de trabalho de 6x1. Isso aí eu digo futuro presidente da Câmara porque tem apoio de virtualmente todos os partidos, inclusive o de quem seria a concorrência ali. Vale lembrar que dependendo da dinâmica temporal de quando esse projeto for levado à frente, se for levado à frente, ele é quem escolhe se pauta ou não pauta. Então ele ter restrições com relação a esse projeto é justamente o que garante que aquilo ali possivelmente fique numa discussão, da discussão, da discussão e nunca efetivamente chegue em lugar nenhum. Acho que a gente tem aí uma quantidade de consequências desse tipo de projeto que me parece ali que os proponentes não estão parando para avaliar. Temos um lobby forte no contra, como dito nos seleções na live. Não vejo ali possibilidade de isso aqui passar nem vagamente próximo do que eles pretendem. Vale também defende. Ele também, ontem falando, Hugo Mota, defendendo ali o corte de gastos e pedindo responsabilidade fiscal. A gente tem um podcast de um compom da tese tempos atrás, justamente falando ali, explicando ele, quem é ele e tal. Acho que é interessante ouvir. Acho que é umas três semanas atrás, no compom da tese. Na descrição lá tem os links e tem um falando especificamente do Hugo Mota. Acho que vale a pena entender quem é o próximo presidente da Câmara, muito, muito, muito provavelmente. O varejo, 9,3% acima do pré-pandemia. 0,3% de crescimento trimestre a trimestre. Terceiro trimestre de 2024 versus o segundo trimestre. E 4% no ano contra ano. Há aulas para fechar aqui, assinando um MOU, um Memorandum of Understanding, para venda de 50%, do 50% restante ali do Rio a New Shopping, por 186,2 milhões, uma venda relevante. Eu estou, desde amanhã, eu não consigo, naquele News Reader, naquele negocinho que compila todas as notícias, o Feedly está com problema. Eu não sei quem mais usa o Feedly aqui no canal, porque eu deixo, inclusive, disponível as fontes que eu uso no Feedly para ler notícia, tudo no mesmo lugar. Mas quem não conseguiu usar o Feedly, eu criei aqui uma redundância com outro News Reader. Aliás, eu fiz uso de Inteligência Artificial para poder encontrar qual seria o melhor para substituir ali. E é um News Reader, que é um leitor de notícia ali, que é bem parecido com o Feedly, chamado InnoReader. Quem quiser, quem tiver dúvida, é só me chamar no Instagram que eu comento. Mas é bem fácil adicionar as coisas. Eu acho que é importante ter esse negócio de, pelo menos para mim é, de ter redundância, porque quando acontece isso agora, eu tenho um segundo ali que eu posso acessar para justamente me manter informado sem ter problema de perder o andamento da notícia pelo News Reader estar com falha. A gente deve ver o Feedly voltar ao normal, mas por enquanto, de fato, estamos ali sem funcionamento do Feedly até o momento desse vídeo aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Banco Pan, Grupo Casas Bahia, Multi, Alpargatas, Cogna, Fleury, Guararapes, Log, Renner, MRV, Pet, Serena, XP e Duques. A festa do caqui aí. E dúvida! Duvidador sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde. Um beijo enorme, galera. Valeu!